Música Estou com o vice-presidente da Copa, Márcio Valle, também prestigiando e também participando desse evento que é o primeiro encontro, corrida e também caminhada acontecendo aqui em Santo André. Muito importante para a região, né Márcio? Foi, acho que foi um evento, está sendo um evento que está movimentando muita gente aqui na comunidade. A gente está muito feliz, muito satisfeito, que parece que a organização foi bem feita, tudo funcionou conforme o previsto, não teve grandes problemas de organização. Os patrocinadores estão de parabéns, a gente precisa agradecer. A polícia militar, a imprensa, que está dando uma cobertura excelente, tinha até helicóptero aí supervisionando a corrida. Departamento de Trânsito e os colaboradores da Copa, os voluntários. Acho que foi um trabalho de equipe, continua sendo. A gente tem tendas aí com medição de pressão, massagem, aqui a parte da Life dando relaxamento, dando ginástica. Acho que está tudo muito bom. Realmente é uma interação muito grande. A gente estava conversando, até teve a participação de pessoas com deficiência visual, auditiva, e realmente acho que motiva, no seu ponto de vista, você que participou também da corrida, e se eu falasse um pouco para o telespectador. Motiva, motiva demais. A gente estava conversando, o esporte acaba eliminando algumas barreiras. O esporte acaba tirando algumas diferenças que as pessoas, às vezes, podem imaginar que tem e, na verdade, não tem. E valoriza, resgata a autoestima. E nós tivemos mais ou menos 20 pessoas com necessidades especiais participando da prova. O pessoal que supera a dificuldade, e se a gente for ver, faz melhor que nós mesmos, que uma pessoa sana. Então, quando a gente fala de responsabilidade social, de melhoria de qualidade de vida, nós estamos falando de melhorar a qualidade de vida na medida em que cada um precisa. Não é uma solução única para todo mundo, não é uma receita só. É uma coisa feita sob medida. E hoje, acho que a gente está vendo um evento que está atendendo quem não quer correr, quem quer correr, quem quer caminhar, quem tem necessidade especial, quem não tem, quem veio só para se divertir, para ouvir música, para fazer uma ginásio. Então, eu acho que o objetivo está sendo atendido, que é mexer com a comunidade, mostrar um pouco da preocupação que a COOP tem com essa questão da qualidade de vida. Isso é muito importante. Esse movimento, eu quero parabenizar com toda a equipe da COOP, todos os voluntários, toda a prefeitura, parabenizá-lo pelo evento fantástico que estão se envolvendo aqui. Parabéns. Imagina, obrigado. Na verdade, a gente é que tem que agradecer muito todos esses parceiros, todos esses participantes que você comentou. Os patrocinadores, as prefeituras, os departamentos de trânsito, o curso militar, a imprensa e os colaboradores da COOP, em geral. Excelente. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto